e aí galera que é isso a gente nunca termina reforma eu vou botar um som aqui pra vocês eu vou pegar o meu barco e vou reformar o funk do mintaka vai me ajudar eu tiro tudo eu limpo tudo pra poder pintar ele vai ficar bonitão meu barco vai arrasar mintaka é o barco é o barco é o barco do amor mintaka me deu onda e reformado pega a onda que for vai ficar novinho em folha só trocando o terror mintaka é o barco é o barco é o barco do amor e aí bora trabalhar e aí e aí Tchau!